Ele é um filme aparentemente de inspiração budista, embora a gente localize aí outras filosofias que também... Bom, o estoicismo está claro em vários momentos, ou seja, me parece que tem um apanhado aí da sabedoria universal. Para quem não sabe, esse filme é baseado num livro, eu tenho o livro, já li. A primeira vez que assisti esse filme, tive grande curiosidade de conhecer a obra que tinha dado origem, o caminho do guerreiro pacífico de Dan Milman é tão bom quanto o filme. Ou talvez até melhor, como muitas vezes acontece no Enrico em mais detalhes. É uma história, isso é muito discutido, mas, na verdade, Dan Milman coloca como uma autobiografia real. Ele é realmente casado com a Joy, que é a personagem do filme, ainda hoje, ele possui 75 anos, é vivo, vive na Califórnia, tornou-se um escritor de sucesso, tem várias outras obras, mas o grande sucesso dele ainda é esse livro, O Caminho do Guerreiro Pacífico. Curiosamente, quando ele viveu essa experiência pessoal, ele escreveu um livro, ele foi, de fato, um atleta olímpico com várias medalhas, uma pessoa expressiva no mundo do esporte norte-americano, e ainda, com uma certa idade, ele ganhou prêmios como atleta sênior. E ainda hoje, ele diz que pratica, faz exercícios, mantém uma excelente forma física. Na época em que vi esse filme, que já vão bem mais do que 10 anos, ele era um homem dos seus 60, ele fazia cambalhotas em cima de um colchonete de práticas de ginásticas, e com uma perícia que eu fiquei impressionada. É uma figura que mantém uma grande atividade física, mas não só física. Ele deu abertura, começou uma carreira de escritor, de palestrante, e passou adiante esse conhecimento que ele tinha recebido. Quando ele escreve esse primeiro livro, durante mais de 10 anos, até onde eu saiba, ele foi vendido de rua em rua, nas ruas, por ele mesmo, como um livro impresso de maneira artesanal. Ele fazia questão de distribuir a sua experiência. Então, ele imprimia, como uma produção própria, artesanal, poucos exemplares e ia distribuir pelas ruas. Foi assim que um dia caiu na mão de alguém, que passou para alguém, que passou para alguém, e chegou a um diretor que se interessou por filmar a história e o livro caiu na mão de editores e atingiu celebridades. Mas, no início, ele fazia única e exclusivamente por um desejo intenso de passar a sua história adiante. Continuou com sua carreira de atleta, mas distribuía o seu livro, copiado de maneira bem artesanal, é claro, de mão em mão, gratuitamente, nas ruas. Isso é uma experiência interessante de conhecer. Bem, e segundo ele, Joy, que é a sua esposa, Sócrates realmente existiu. Agora, o que eu considero, pelo que eu já ouvi dele em entrevistas, que Sócrates não é que ele voasse para o telhado de nada, nem fizesse aquelas experiências que são um pouco, digamos assim, paranormais. E isso ele era um excelente indutor da imaginação dele. Ele o fazia imaginar situações daquele tipo com uma nitidez muito grande. Que o mestre budista de bom grau, que parece que ele, de fato, pertencia a alguma coisa desse tipo, pode induzir a imaginação do discípulo para realmente pensar em coisas assim, um pouco inusitadas. Mas não é um fenômeno paranormal. É simplesmente, digamos, um excelente contador de histórias já faz isso, não faz? Aquela arte que já não temos mais hoje em dia, que antigamente todo mundo ia para a calçada, botava a sua cadeirinha. No tempo da minha avó, ainda me recordo disso, ainda acompanhei algumas vezes nisso. Ia para a calçada com a cadeirinha e tinha aquela vizinha, em geral, uma mulher, que tinha uma habilidade para contar a história que a gente sentia medo, ficava com medo de voltar para casa depois. A gente ficava alegre, ficava triste, era como se fosse um avô da telenovela. A gente sentia aquela emoção muito vívida, só que muito melhor do que uma telenovela, porque depois todo mundo discutia o moral da história, ficava uma conversa entre amigos, um levava um bolo de fubá e outro um suco, e era uma confraternização comunitária com um certo aprendizado e reflexão depois. Mas, enfim, não era propriamente uma experiência paranormal, como o diretor do filme quis colocar, mas uma indução à imaginação dele. Não houve nada de paranormal que tenha acontecido na vida dele. Era um excelente mestre que realmente revolucionou a sua vida. Inclusive, os seus sonhos, segundo ele conta, foram todos verdadeiros. Ele realmente viveu aquilo. Bom, eu fiz questão de trazer, então, para vocês uma roteira em tópicos, que posso até mandar para vocês depois, se tiverem interesse, que fala a respeito de momentos do filme. Primeiro, a cena começa com o sonho, aquele catastrófico sonho, onde, do nada, explode a perna dele, ele vê aqueles cacos sendo varridos sem muita consideração, de uma maneira bem diferente. É como se passasse a mensagem de que, rapidamente, as suas glórias serão esquecidas assim que você cair. Que é o que, de fato, acontece, não só com ele, com todos nós, mas muito rapidamente. Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, ele diz muito isso no seu livro, no seu único livro, Meditações. Lembra de fulano, de ciclano, de veltrano, grandes homens daquela época, que eram considerados grandiosos. Ele diz, já no tempo em que vivemos, poucos lembram deles. E hoje a gente já só sabe que eles existiram porque ele citou o nome. É assim mesmo. As nossas glórias mundanas são muito passageiras. Mas ele vê os sapatos de Sócrates. Sócrates, o nome que ele dá a esse homem, cujo nome real ele nunca soube, porque para Joy, Joy o chamava de grande Buda e também não sabia o seu nome real. Foi uma aparição na vida dos dois, uma pessoa que, como ele mesmo diz, vocês me chamaram. Tinha a necessidade da experiência e vocês me chamaram. Parece que ele entrou na vida de Joy de uma maneira muito parecida com a que entrou na dele. Parece que ela já previa, de uma certa maneira, esse encontro através dos sonhos também. Foi a primeira a encontrá-la. Então, esse sonho mostra que ele teria que viver uma experiência. Ele era um atleta vocacionado. Desde a infância já sonhava em ser atleta, ou seja, tinha uma vocação para aquilo. Mas, ao mesmo tempo, as suas bases eram muito fracas. Ele queria o esporte, não pelo esporte em si, como uma realização, como uma forma de vida. Ele queria o esporte para competir e se mostrar melhor do que os outros. E o seu desempenho, a sua performance até aquele momento já era suficiente para que ele fosse o jovem mais arrogante e mais dissipador do mundo. Ou seja, não considerava amor, não considerava amizade, não considerava nada e achava que sabia muito mais do que saber. Se nós considerarmos aquilo que é clássico na filosofia, que viemos ao mundo para sairmos um pouco maior do que entramos, e isso é estoico, nós chamamos para nós as experiências que vão promover o nosso crescimento, que vão aparar as nossas arestas. Portanto, essa experiência parece que estava prevista. Não pensem que a gente está falando aqui num destino escrito. Não se trata disso. Trata-se da necessidade de experiência para crescermos. E vocês percebem que Sócrates tenta evitar que ele viva essa experiência concretamente, fazendo com que ele gere o estado de consciência que era necessário, através do aprendizado. Mas ele era tão cabeça dura, tão vaidoso, que ele necessitava da experiência. Sócrates faz tudo para que, usando uma linguagem oriental, seu karma fosse amenizado. Porque é possível você adquirir uma experiência não pela dor, mas pelo aprendizado. E é o que esse mestre tenta fazer com ele. Tenta fazer com que ele chegue às conclusões que o acidente geraria através de um aprendizado, que o pouparia dessa dor. Tanto que, quando ele sai, ele desiste, tudo a expressão do mestre é vai ter que sofrer. Infelizmente. Vai voltar para mim depois de ter sofrido. E isso é uma constante, tanto no pensamento hinduísta, como na filosofia universal. Há duas formas de você aprender. Ou através da reflexão, ou através da dor. Através da reflexão seria o caminho mais brando, seria uma linha inclinada permanente. Através da dor é o método escada, né? Batemos com a cara contra a parede, praticamente esse patamar nos desmonta pela dor para nos reconstruirmos em outro patamar. É sempre dolorido, mas é aquilo que nós evocamos pela nossa resistência ao aprendizado e pela nossa mania de acharmos que somos donos da verdade. Essas duas coisas é bom gravar bastante, anotar lá no diário. O que vai me levar à dor? O fato de eu achar que já sei, seja dono da verdade, e a minha resistência a ser um aprendiz, a aprender da vida todos os dias. E isso é o que vai me levar à dor. Não tenho dúvida, porque é por aí que a gente chega lá. Então, ele tinha que destruir as bases sobre as quais ele estava apoiado, que é representado simbolicamente nas pernas, na perna, que ele simplesmente espatifou a sua perna. Ele teria que reconstruir essa base. Era a hora de crescer. Vivia num ambiente altamente competitivo, queria vitória a qualquer preço. Porém, apesar dele viver esse mundo de embriaguez, de promiscuidade, de desconsideração por qualquer sentimento, das suas parceiras, dos seus amigos, de se achar dono de tudo aquilo que existe no mundo, arrogante a extremos, ou seja, sabedor de tudo, apesar disso tudo, ele tinha inquietude. E a inquietude era revelada por o fato de que ele não conseguia dormir à noite. E tinha certos sonhos que mostravam claramente que alguma coisa estava errada. Alguma coisa não coincidia, não satisfazia a sua necessidade de realização. Essa angústia noturna que outra pessoa teria resolvido, talvez, sei lá, tomando um medicamento, ele não sabia como resolver. mas isso acabou levando, eu não tenho nada contra tomar o medicamento, não me entenda o mal. Muitas vezes isso é necessário. Mas além do medicamento, procurar uma saída, que qualquer psiquiatra sensato vai te dizer. Isso te devolve a lucidez para que você vá procurar uma resposta. Isso não é a resposta. Portanto, você recebendo a sua lucidez, busca uma resposta para aquela angústia existencial que te tortura. não adianta anestesiá-la simplesmente. É voltar à lucidez para procurar saídas. E ele se sentia angustiado e, num determinado momento, isso vai levá-lo até Sócrates. Sócrates, num determinado momento, diz para ele, você imagina muito mais do que realmente sabe. Sabedoria é muito mais do que conhecimento. E aí, naquele momento, os dois se encontram, lembra, porque ele passa para ele o limpador de vidro e diz, limpa o vidro. Com certeza, aquele menino não sabia nem isso, nem limpar um vidro. Um garotinho rico e bonito e em evidência, e realizado, próximo de ir para as Olimpíadas, ele não sabia limpar um vidro. Isso lembra a frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei. Não é pela vossa arrogância, nem pelo vosso título, pelas vossas obras. Como diria o verdadeiro Sócrates lá atrás, fala para que eu te veja, age para que eu te veja, vive para que eu te veja. Não adianta nada diante da dificuldade a nos comportarmos como qualquer pessoa, apesar de carregarmos um currículo quilométrico nas costas. Isso vira letra morta, se diante da vida não temos respostas. E ele coloca um limpador de parabrisa, e o menino não sabia limpar. Ou seja, a sabedoria é muito mais do que mero conhecimento acumulado, seja menos extenso, mais intenso. E aí o menino, no outro momento, vira para ele e diz, pergunta qualquer coisa. Vocês viram que é incrível aquilo? Ele estava seguro de que poderia responder qualquer coisa. Ele não tinha nem ideia do que poderia ser qualquer coisa. E a primeira pergunta que Sócrates faz para ele, ele já não sabe responder. Você é feliz? E aquela pergunta, ele não estava preparado. e Sócrates já tinha percebido que, pelo hábito de ele estar sempre de madrugada naquele posto, ele não dormia. Você é feliz porque você não dorme. E é evidente que ele não tinha resposta para nada em profundidade. E aquilo era uma pergunta válida, uma pergunta no terreno do real, não era uma superficialidade. Mas adiante, Sócrates foi pedir isso dele, uma afirmação válida. Ele não tinha nenhuma. Vocês percebem que ele, em um determinado momento, fala para Sócrates, felicidade é sinônimo de vitória. Eu serei feliz quando tiver sucesso nas Olimpíadas. Será? É óbvio que não. Esse será, dito por Sócrates. Imaginem a situação. Ele atinge um patamar de sucesso. Um jovem ambicioso como aquele, com um ego hiperinflado, uma inflação do ego violentíssimo. Ele queria ser melhor em tudo e ia ter sempre um degrau adiante dele. Isso seria vertiginoso? Passando por cima de sentimentos, passando por cima, tratando os amigos como lixo, tratando os outros seres humanos como lixo e pensando em medalha, 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 uma atrás da outra, óbvio, não chegaria a felicidade nenhuma. Mas ele achava que algum sucesso era o que ele buscava. Ele só foi obter esse sucesso quando percebeu que o sucesso não era o que ele buscava. Esse sucesso passageiro, medalha, uma afirmação de alguém de que você vale alguma coisa, sendo que você mesmo não tem essa certeza. A aparição de Sócrates em meio ao encontro. Isso também foi bastante interessante, não é? Chega um determinado momento que ele resolve fazer o que ele bem entendia, se encontra com uma mulher em mais um dos seus encontros descartáveis, que ele vê Sócrates dentro do quarto dele. Óbvio que ali existe uma projeção. Dentro de uma relação, já que estamos falando de budismo prioritariamente, dentro de uma relação de mestre e discípulo nessas tradições, o mestre representa aquilo que existe de melhor dentro de nós. Isso é comum, inclusive, se tem alguém que você admira muito, algum mestre de alguma tradição, se você sonha com ele, você está falando com a tua essência, com esse grau de consciência mais íntimo, com a tua identidade mais profunda, que é representado por um símbolo que para você está associado à sabedoria. E ele se sente visto na verdade por ele mesmo e se envergonha. E interrompe aquela situação e fica em choque. Por quê? Ele não estava preparado para ser visto por si próprio. Sócrates representava uma consciência muito íntima dele, que ele temia confrontar, que ele vivia uma vida muito superficial e ele se envergonhava daquilo que ele era. Então, ele temia esse confronto. Sócrates, em determinado momento, vai dizer, olha, você não dorme porque você tem medo da solidão, de virar para dentro e não encontrar nada. no fundo, ele tem a vergonha de estar perante o seu próprio eu humano e se envergonhar do que ele estava fazendo com a sua vida. Então, ele se apavora quando vê Sócrates. Um sintoma interessante. Sabe por quê? É sintoma de pudor. Se ele se envergonha, já tem chance. E é provavelmente por isso que ele estava procurando resposta contra Sócrates. Porque se você exibe os seus defeitos mais vis e não tem nenhuma preocupação em esconder e exibe na vitrine como se isso fosse a melhor coisa do mundo, Platão fazia essa distinção entre vergonha e pudor. O pudor é bom. Pudor não é ser hipócrita e dizer eu não tenho defeitos. É claro que eu tenho defeitos. Mas é como uma visita que vem na minha casa. Tem lixo na minha casa? Tem. Onde é que está? Está na área de serviço. Ah, mas você não coloca na sala de visita por uma questão de pudor e por uma questão de respeito a você que vem na minha casa. Eu quero mostrar o meu melhor. Óbvio que eu não vou botar lixo, mas não estou mentindo para você que não tem lixo. Simplesmente não põe na sala de visita a questão de cortesia e de amor próprio. Isso é o pudor. A vergonha é esconder aquilo que é bom. Se tem algo importante a passar, se tem algo importante a agregar valor, ah, não vou dizer porque tenho vergonha. A vergonha é negativa, o pudor é positivo. Quando fazemos algo que é vil, que nos envergonha e não queremos que o outro veja, isso é bom, isso é um bom sintoma. Sinal de que há um incômodo da nossa consciência diante do mal. Quando esse incômodo cessa, nós saímos da imoralidade para a moralidade, que é um negócio complicado. O pudor é zero. E agora consideramos verdadeiramente os nossos defeitos como virtudes. Ele ainda não tinha isso. Ele se envergonha diante de Sócrates. Não é isso? Ele, em determinado momento, chega para Sócrates e diz, eu te vejo em sonhos. Sócrates responde, agora também é um sonho. E é muito curioso, isso é muito bonito. Lembrem que o contraste gera consciência. Na hora que você tiver uma experiência real na sua vida, você vai contrastar com esse monte de bobagem que você fez para a vida fora e vai perceber que isso tudo é sonho. Já dei muitas vezes esse exemplo nos nossos encontros que o contraste entre duas cores, você percebe ambas. O contraste entre dois sons ou o som e o silêncio, você percebe ambas. Sem contraste, não há consciência. Ou seja, no dia que você tiver uma experiência real, você vai ver que isso que está acontecendo agora também é sonho. Ou seja, você me viu nos sonhos, você viu meus sapatos no seu sonho e você agora também está sonhando. E aí Sócrates conclui de uma maneira belíssima. Tem gente que passa a vida inteira sem estar acordado. Lembra muito aquela máxima filosófica que diz que todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. A maioria só sobrevive. Ou seja, todos os homens dormem, mas pouquíssimos homens realmente despertam. A dose de realidade dentro da vida humana, quando existe, é muito pequena. Então, agora também é um sonho. Muito belo também quando ele vira querendo humilhar Sócrates. Bom, eu sou um atleta que vou para as Olimpíadas, você é o quê? Você é um dono de um posto de gasolina caindo aos pedaços desse, quer me ensinar alguma coisa? O que é que você tem? Ele diz, isso aqui é um posto de serviço. Eu faço aqui, a maior função, ele diz, que é o maior propósito da vida. E o outro pergunta, tem um posto de gasolina? Não, servir aos demais. Isso aqui é um posto de serviço. Eu realizo o maior propósito da vida. Eu sirvo aos demais. Gente, isso é muito belo. É muito belo. Lembrem daquela frase que já passei para vocês, que existe uma linha divisória do amor humano. Até um certo ponto, você olha para as coisas e diz, para que isso me serve? A partir desse ponto, você olha para as coisas e diz, como eu posso servir a isso? Você se torna um servidor do Dharma, que os indianos dizem que é o braço de Deus estendido sobre o cosmos. Por isso, segundo a tradição hinduísta, eles dizem que é possível tocar o braço de Deus. Não é uma metáfora de uma mística religiosa, é uma metáfora do fato de servirmos as leis da vida, as macro-leis da vida, a ética atemporal. Estarmos a serviço dessa lei que leva todos os seres de volta para casa, todos os seres de volta à unidade. Ou seja, eu sirvo, eu sou um servidor. Aliás, existe um poema de Calil de Branco que ele fala sobre isso, que é a coisa mais linda do mundo, onde ele se identifica como um servidor. É a coisa que mais inspira orgulho, o sadio orgulho, de estar aqui para servir a algo maior do que ele. Hoje, isso é tão mal compreendido que quem serve é um serviçal, que é pejorativo, e não um servidor. Quem tem algum valor é servido, não é assim? Seja no restaurante, seja onde for. Quem tem valor está sendo servido, quem serve é inferior, é um serviçal. Vejam que curiosidade, como nós temos os valores de ponta cabeça. Platão dizia, nas suas formas de governo, que quando começamos a tomar os valores de ponta cabeça, significa que estamos no ponto mais baixo de um ciclo civilizatório. É hora de começar a pensar em subir, porque senão fica perigoso. Pode chegar a barbárie. De vez em quando a gente vê que já está chegando. Tem umas pontinhas por aí que já estão tocando. No momento em que eles estão sentados comendo comida japonesa, vocês lembram disso, que é interessante, porque Sócrates já tinha pedido a comida japonesa para ele, mesmo antes de ele ter chegado lá. Já sabia, a menina chega com comida japonesa para dois. Ele começa a fazer perguntas sobre a menina interessada, uma menina bonita. Sócrates vira para ele e fala, não dá para você fazer perguntas melhores? Você não quer saber nada essencial, nada verdadeiro, nada real? Não dá para você fazer perguntas melhores? Já contei para vocês uma história que é muito interessante de um mestre que andava com seu discípulo, uma história hindu, evidentemente. um daqueles chales, um daqueles, para a gente, seria como um cachecol ou uma coisa desse tipo, que é muito comum ainda, e passa um ladrão e carrega esse chale do mestre. E o seu discípulo quer correr atrás para recuperar e o mestre diz, não, deixa ele, meu filho. Eu tinha tanta coisa para dar para ele e ele só quis esse chale. Coitado! É mais ou menos o que Sócrates diz aí, eu tenho tanta coisa para te dar e você quer que eu te dê o endereço da paquera, o telefone da paquera, é um coitado mesmo. E ele precisou ter uma grande paciência, porque aquele menino não era fácil, não era um poço de vaidade. Com uma gotinha de inquietude, olha que interessante, uma gotinha de inquietude, você já começa a valer a pena. Já há quem saiba alguma coisa que comece a achar que você merece atenção. nós aqui estamos falando mais de tradições orientais do que da filosofia ocidental que fala dessa relação mestre-discípio. É assim mesmo. O cidadão tem uma gotinha de inquietude e olha lá, de longe já dá para perceber, ele já vai ficando um pouco esquisitão e desajustado em relação à média. Agora veja, a sociedade comum pensa que esse menino é um desajustado. Às vezes, a angústia existencial é tomada como desajuste e ele é tratado como um problemático. e a única coisa que ele tem é inquietude. Esgotou a mera sobrevivência como sentido de vida. Eu nunca me esqueço e isso eu era ainda jovem, deve haver, sei lá, mais de 20 anos. Um jovem que chegou para uma aula minha e estava com a roupa toda, toda, toda rasgada, suja, um cabelo todo esgrinhado e muito sujo. Chegava a ter pedaços de folha de coisas grudadas no rosto, no cabelo e tudo e se sentou no chão naquele estado. E eu não falei absolutamente nada. Nunca falei. Ele foi uma vez, uma vez, duas vezes, dez vezes, vinte vezes, depois que sabendo, era um jovem que era de classe alta, pais ricos e já tinham feito tudo com ele. Não falei absolutamente nada, não reclamei de nada, ele assistiu todas as aulas dele sentado no chão no jeito que ele queria. Passou um determinado tempo, isso já há meses, um dia ele chegou com capa de chuva na escola, um dia que tinha sido um dia tão quente quanto esses que a gente está vivendo agora, não estava chovendo, não tinha sentido nenhum aquela capa de chuva. E ele me deu um pacotinho de presentes. Todo mundo olhava de lado e dizia, esse menino com capa de chuva, esse menino é um problemático mesmo, o ar, esse menino ficou pesado, sai dos outros alunos. Eu recebi o presente, quando eu abri o presente, ele tirou aquela capa de chuva, ele estava vestindo eleganterno, o cabelo limpo, tinha cortado o cabelo, estava com o rosto limpo, o cabelo limpo, penteado, uma roupa limpa, e o pacotinho era exatamente o cabelo sujo e desgrenhado dele. Ele não cortou muito curto, mas cortou grande parte do cabelo e me deu de presente, que, claro, eu trago guardado até hoje. Mas foi uma coisa incrível, porque em nenhum momento eu pedi para ele fazer nada, mas simplesmente alguma coisa deu um clique e fez sentido dentro da cabeça dele. E aquilo foi uma das experiências mais bonitas que eu já vi. Mas porque ele tinha o quê? Ninguém obrigou ele a subir escada acima numa escola de filosofia, naquela época, a escolinha que eu tinha, tinha uma escadaria enorme, ninguém o obrigou, tinha uma semente. Tem uma semente, investe, dá. Se a pessoa realmente tem uma semente de inquietude, dá. E é exatamente o que esse Sócrates faz com esse jovem, um poço de prepotência, mas não dormia à noite. Curioso, não é? Já tinha um sinal de gravidez, lembram da história da gravidez? que Sócrates, o verdadeiro, dizia, minha mãe jamais poderia dar a luz a uma mulher que não estivesse grávida. Eu tinha uma pontinha de teste positivo ali e por isso Sócrates investe. Então, diz, você não faz perguntas reais? Você não sabe perguntar coisas reais? e ele começa a engolir aquela comida feita um louco, come devagar, sente o gosto das coisas, que é uma das coisas fundamentais que ele ensina para ele, que é um princípio do budismo, é um princípio da escola estoica. Kau-Yung tem uma expressão que ele usa que eu acho muito bonita, corpo e mente juntos o tempo todo. Também a tradição hinduísta diz que o universo é um fio contínuo. Portanto, é bom que você tenha um fio, um ponto de referência para você não se perder, saber para onde você está indo. Mas esse ponto é só um ponto que não tem mais valor do que esse ponto que está na sua frente. Quando você chegar a esse ponto, haverá inúmeros para frente. Nesse momento, há inúmeros para trás. Nenhum ponto dessa reta é superior nem inferior a nenhum outro. Ou seja, ou você vive com plenitude esse ponto ou não haverá nenhum. É ilusão achar que há algum ponto dessa reta que é diferente dos demais. Já falei para vocês que na fundamentação da metafísica dos costumes de Emanuel Kant, vejam lá. Emanuel Kant fala sobre isso. Ele diz que a felicidade humana é referência de direção, mas não é um objeto de desejo. Como se você dissesse que o ideal humano fica para cá. Eu tenho que saber para de vez em quando dar uma olhada e não me perder. Mas não é para eu ficar olhando para ele dizendo que horas que chega, que horas que chega, que horas que chega. Sabe por quê? Eu perco o momento presente. E o ideal humano, uma das características dele é exatamente a superação da ansiedade, a superação do desejo. Se você fica desejando ele, você se afasta dele. Então, como é que faz para você chegar a um ideal que você não deseja? Traz o ideal para cá, transforma esse num momento ideal e o outro num momento ideal e o outro num momento ideal. Já falei para vocês do Bardo Tordal, que é o livro tibetano dos mortos, que diz que a vida é inteiramente pedagógica e quando o homem não aceita aprender mais nada, ele escolheu morrer. Porque não há sentido para a vida quando não há aprendizado. Então, o tempo todo, com outras palavras, mas Sócrates está dizendo esse mesmo ponto, que é o ponto central do ensinamento dele. Muito interessante essa frase que eu coloquei, até encaixa alta no meu roteiro, de tão bonito que é. e o momento em que o jovem vira para Sócrates e diz, bom, você fica perdendo tempo com todas essas coisinhas? Ele responde, você pratica ginástica, eu pratico tudo. Que coisa mais linda, gente. O que eu estou fazendo agora? Eu estou dando aula para vocês, buscando dar o meu melhor, com toda honestidade, com o coração em cima da mesa. É o que diz um grande mestre hindu. Não reparem, eu estar falando tanto de índia, mas é porque dentro desse métier, desse filme, há muitas referências no hinduismo. Ele diz que você deve perder o seu coração todos os dias e depois ir em busca dele. E você perceberá que o seu coração ficou em todas as coisas que você fez, que o seu coração é o coração de todas as coisas. Então, esse é o momento ideal, maravilhoso, para o disco, para o filme. Eu estou com vocês e a gente está falando do que a gente veio fazer aqui. Será que existirá uma circunstância tão boa quanto essa? Não sei. Eu sei que essa é maravilhosa. E o ideal seria que todos nós estivéssemos com o nosso coração em cima da mesa, pronto a dar o nosso melhor. E no momento seguinte também, e no momento seguinte também. Você faz ginástica, você pratica ginástica. Eu pratico tudo. Eu pratico vida. O que estiver na minha mão, eu estou praticando dar o meu melhor. Eu estou praticando e aí, outro momento, ele vira para ele e diz, você precisa reunir informação dentro de você. Você é um apanhado do que vem de fora. Não tem nada dentro de você. E é por isso que você não dorme à noite. Tem medo do confronto consigo mesmo. Tem medo de encontrar esse vazio enorme porque você não construiu nada aí dentro. Tem medo dos seus sonhos mortos. Tem medo de tudo isso que nos provoca pânico para todo aquele que tem medo da solidão. Medo de virar para dentro e não encontrar nada. Eu sempre falo, quando falo da solidão, que a pessoa solitária, todo mundo sabe que ela chegou em casa porque ela liga a televisão, o rádio, o computador, tudo ao mesmo tempo, no máximo volume, e ainda vai para o telefone. Ela precisa desesperadoramente de algo que a puxe para fora. Eu me recordo que muitos anos, quando morava em prédios e apartamentos, hoje, felizmente, tem uma casinha bem pequenininha e bem escondidinha, mas vivia a maior parte da minha vida em apartamentos, eu sabia exatamente o momento em que o vizinho chegava em casa. Eu acho que depois que ele virava a chave, ele ligava o televisor e só desligava em duas ocasiões. Às vezes, nem desligava para dormir. Às vezes, ficava a noite inteira, dormia com o televisor ligado, mas às vezes, desligava para dormir e imediatamente eu sabia quando ele acordava porque ligava o televisor e desligava na hora que saía. E só. o tempo todo tinha que haver alguma coisa dando a ele a sensação de estar acompanhado, puxando para fora. Um medo, um medo terrível de si próprio. Porque ele diz, olha, você precisa reunir coisas dentro porque você é um apanhado do que você recebeu de fora. Então, a expectativa dos seus pais, a expectativa do seu treinador, a inveja dos seus colegas, a expectativa da sociedade de que você seja um jovem de sucesso, das namoradinhas bonitinhas que você quer encontrar, ou seja, você é um quebra-cabeça, do que os outros acham que é legal. Você não tem nada dentro, não vai aguentar esse vazio. Isso é uma fonte de sofrimento terrível. Você precisa reunir coisas válidas dentro, senão não vai suportar. Inclusive, não vai dormir. E aí, às vezes, toma alguma coisa, bastante bebida, para apagar e não dormir. E dormir realmente provoca medo para quem está sofrendo de angústia existencial. Acaba tendo um confronto, nem que seja nos sonhos, que era a coisa que acontecia muito com ele e que Jung fala demais. Consciência onírica, já que a de vigília não está conseguindo, a consciência onírica te apresenta a conta de uma vida que não está dando. Você nem se dá o trabalho de decodificar, de pensar simbolicamente, nada, deixa para lá. Só que a gente começa a falar para ele sobre o que é um guerreiro. O nome do livro, já falei para vocês, é muito válido esse livro. O Caminho do Guerreiro Pacífico, Dan Milman, é um livro que, pelo que eu andei vendo pela internet, andei procurando porque eu tenho o péssimo hábito de indicar livro esgotado, mas parece que esse ainda existe em algum lugar. Eu acho que os livros que eu gosto não dão muito hipócrita, porque esgotam todos, mas esse parece que ainda existe. Leiam, vale muito a pena. Esse livro é uma coisa muito bonita. Imaginar que alguém estava distribuindo esse livro, fazia economia de xerox, ele não explica bem se o que ele fazia era xerox, se eu era mimeógrafo, sei lá, e entregasse na rua. Imaginem, ele queria muito que as pessoas soubessem disso. É um livro belo, muito belo. Então, Sócrates começa a usar essa nomenclatura do guerreiro, do guerreiro pacífico. O guerreiro é aquele que usa a mente e o corpo como ninguém usa. Ele fala muito para ele a respeito do descontrole emocional que ele tem, não sabe lidar com as suas emoções. Não trabalhou com isso. Ele ficou a vida inteira só adestrando o corpo. E não é muito diferente do que a gente faz. Pequenininho, ah, ele vai sentar. Quando é que ele senta? Sentamos. Ah, ele vai engatinhar. Quando é que ele engatinha? Engatinhamos. Aí vai pegar a colher, aí vai pegar o lápis, aí vai não sei o quê. Aptidões físicas são medidas e são incentivadas. Mas ninguém vai atrás de você para dizer que você deve controlar as suas emoções ou que você deve aprender a controlar a sua mente. E como já conversamos, quem domina as suas emoções e a sua mente, como domina as pernas ao andar, tem mais vantagens do que você tem por dominar as suas pernas. O que ganha de possibilidade de pensar naquilo que escolheu conscientemente pensar? Quem vai tomar as decisões é você. Vou me concentrar naquilo que eu escolhi conscientemente me concentrar. Vou sentir as emoções que eu escolhi ter, porque são as nobres, justas e boas e que eu entendo como sadias para mim. Não temos controle nenhum nesse campo, nem achamos que é necessário e muito pelo contrário, tomamos esse descontrole como se fosse uma coisa íntima nossa. Ah, eu sou assim, esse é o meu jeito de ser. Não é nada, isso é simplesmente falta de educação em valores sutis, falta de uma coerente formação de caráter que se não fizeram com você, você pode refazer. É factível, é exatamente o que Sócrates estava fazendo para o garoto, reconstruindo o caráter dele. Eu acho curioso que às vezes a pessoa, lembrando a história da vergonha e do pudor, não só não faz nada para corrigir isso, não me recordo dos meus tempos de UNB que a gente ia estudar na biblioteca e tinha um caixotinho para poder você só olhar para o livro, porque ninguém se concentra em coisíssima nenhuma. Aí o que acontecia? Todo mundo ficava escrevendo besteira naquele caixotinho e o estudante que chegava lá ao invés de ler o livro ficava lendo as besteiras do caixotinho e acrescentando as suas. Não era assim? Quem estudou na UNB me desminta, era uma coisa valorosa. Enfim, é isso, porque a sociedade já sabe, o cidadão não vai se concentrar, não sabe, não pode, como se isso fosse uma coisa assim, um destino fatal que não pode ser mudado. Pode ser mudado. uma questão de vontade. Essa vontade humana que drena pântanos, que irriga desertos, essa também pode ensinar a gente a lidar com a mente, com as emoções, como a gente aprendeu a lidar com as pernas, a mandar. E é o que ele está buscando fazer com ele aqui. Guerreiro é aquele que usa a mente e o corpo como ninguém usa. Ele sabe usar. Ele coloca o seu referencial, o seu propósito e sabe manejar a sua mente para levá-lo lá. E isso é formação de caráter. E ele fala, é necessário treinar para se tornar um verdadeiro guerreiro. E esse é um momento em que ele percebe, quer dizer, percebe e começa a ter alguns insights, mas ainda predomina aquele eu animal, aquele elemento brutal nele, que quer realmente uma vaidade muito grande. Um menino rico, provavelmente muito mimado, com todos os seus desejos atendidos. Como muita gente pensa que isso é o melhor que você pode fazer pelos filhos. Totalmente incapacitado para a frustração, porque ali está um exemplo típico de um jovem que não sabe sentir nenhuma frustração, não sabe dizer nenhum não a si mesmo, chega ao ponto de estar com a namorada de um dos seus poucos e melhores amigos sem nenhum pudor, ou seja, não dizia não para nada dos seus instintos e dos seus caprichos. Houve um momento em que um dos seus amigos da sua equipe de ginástica se machuca, que era o melhor atleta no cavalo. E ele e um dos seus amigos altamente competitivos, que ficavam concorrendo um com o outro o tempo todo, ficam alegres, porque é uma chance deles concorrerem no cavalo. E um terceiro, que era um pouquinho melhor, gente, vocês estão comemorando, o fulano está machucado. E o outro não está nem aí, ele sente um pouco de dor. Helena Blavatsky chama isso da dor sagrada. Ela diz, esse tipo de dor não deixa apagar. Cuidado, para você não ser aquele amante do conforto psicológico excessivo. Tem certas dores que são uma dádiva. Quando você sente, ela é o caminho para a tua reforma. Lembrem daquele ditado popular, que a necessidade ensina o sapo ocular. Essa dor ensina o ser humano ocular. Ela não te deixa ficar tão acomodado. Você sentiu em si um pouco de pudor, um pouco da dor do outro. Isso é a porta, é a saída para uma autotransformação. Ela diz, não seca a lágrima que corre do teu rosto antes de secares a última lágrima que corre do rosto do último dos mortais. Isso é a dor sagrada. Quando eu sinto um pouco da dor do outro, eu tenho chance. Quando eu fico totalmente apático e vejo na dor do outro uma chance de autopromoção, isso não me dói em nada. Isso é um nível de apatia complexo de reverter. Quase impossível. Às vezes, uma adversidade muito forte pode despertar alguma coisa. Às vezes, nem isso. Não pode ser forçado desde fora a evoluir. É sempre uma opção interna. Aí ele sente essa dor e fica se sentindo super mal. Fica se sentindo e ele chega para Sócrates e diz, eu não gosto de mim. Eu pensei que foi bom o meu amigo se machucar. eu senti isso como uma coisa boa. E Sócrates vai dizer para ele uma coisa sensacional. Você não é o que você pensa. A mente reflete tudo o que está à sua volta. Isso tem tanto a ver com você quanto uma sarda no seu nariz. Lembra disso? E é uma coisa incrível porque ele realmente se identifica com isso. Muito a ver com aquilo que eu falava com vocês ainda há pouco. Eu penso um monte de coisas e eu sinto um monte de coisas e eu sou assim. Olha, vamos e venhamos? Você não pensa. eu não me excluo disso. A gente não pensa. Para agora a cena. Vamos olhar para a nossa mente. 90% do que está e foi clonado do meio. E olha que eu estou sendo otimista que em certos casos é sempre. Clonado do meio. Opinião do meio, o que está na moda, eu odeio o que todo mundo odeia, o que a minha turma odeia, ou eu amo o que todo mundo ama. Vamos chegar a um ponto de pensar como todo mundo. Eu acho até é mais comum. Mas no nosso momento histórico clona sentimentos, sentimentos não, mas emoções. Que sentido tem odiar uma pessoa porque todo mundo odeia? Ou ter uma paixão por um personagem público porque todo mundo tem? Isso é a coisa mais absurda. E nós chegamos a esse ponto de ódios e paixões coletivas, sentimentos verdadeiros, quase nenhum. Opiniões coletivas, ideias próprias, quase nenhum. e no processo de aprendizado que Sócrates vai fazer com ele, vai inclusive mostrar a dificuldade que é ter uma ideia própria. Isso não é brincadeira. Ele que era tão orgulhoso e achava que sabia tudo, não tinha uma ideia própria. E o que Sócrates está dizendo aqui, olha, esses pensamentos que eu faço para a sua cabeça não têm nada a ver com você. Você deve não ter quase nenhum pensamento teu. Aliás, não deve ter nenhum mesmo. A mente reflete o que está à sua volta. Quando você tem pensamentos próprios, você sabe agir no calo e na hora certa. Está presente na tua vida, de corpo e alma. Já foi feita uma experiência uma vez com um grupo, mais uma experiência desse, não me lembro exatamente qual foi o Instituto Internacional, que pegou um grupo de 30 pessoas, avisou previamente, eram pessoas numa faixa etária de 35 a 45 anos. Avisou previamente com uma semana de antecedência e fizeram uma entrevista com essas pessoas. deu tempo para conversarem com os familiares, para mexerem em álbum de fotografias e essa entrevista consistia em simplesmente falarem tudo o que eles lembravam da sua vida. Tudo, tudo, tudo. As pessoas de memória excepcional tiveram uma narrativa de em torno de oito horas. As pessoas que tiveram uma performance pior contaram tudo o que elas lembravam da sua vida entre uma hora e meia e duas horas. pessoas com histórico de vida entre 35 e 45 anos. Aí vocês vão me dizer, pegando as melhores, oito horas, cadê o resto, hein? O resto foi para o buraco negro da dispersão. Teu corpo estava num lugar, tua mente em outro. E a memória não guardou, evidentemente. Porque ela guardaria isso, fantasia, dispersão, ela não guarda nada disso. O que ela guarda era os momentos em que você estava com o corpo e mente juntos. Ou seja, o que você tem de vida, sabe quanto? Se você estiver no grupo dos excepcionais, oito horas. Se você for ser bem honesto quando se perguntarem qual a tua idade, oito horas. Dificilmente passaríamos dessa média de muito boa memória. E é assim que é. Então, ele diz que agir na hora certa, com precisão, com a melhor maneira possível, buscando a perfeição de cada momento, é uma condição que exige antes de você jogar todo o lixo mental fora. Jogue o seu lixo mental fora agora, Dan. Ele não sabe nem o que é lixo mental. Não tem nem discernimento para saber o que é lixo e o que não é. Provavelmente, porque só havia lixo. E quando você não tem contraste, não tem consciência. Jogue o lixo fora. Porque o que sobrar é um pensamento que dá para você levar em consideração. Isso aí é seu. Você está refletindo o que todo mundo pensa e não poderia ser diferente. É como se você entrasse em uma piscina contaminada. Vai pegar a doença de pele que está gravitando ali. Não pensem em vocês que quando a gente entra dentro do plano mental da humanidade, isso também não é intercambiável. Dentro do plano emocional, é a mesma coisa. A gente troca pensamentos e sentimentos para todo lado, para toda hora. Às vezes, só de estar em uma sala com uma pessoa mal-humorada, sem que ela fale uma palavra, daqui a pouco está todo mundo mal-humorado. Há um intercâmbio muito maior entre nós do que a gente imagina. Bom, e aí eles se encontram na beira do lago. Olha, cá entre nós, essa é uma das minhas cenas prediletas. Que maravilha de cena. Fala em sério. Que maravilha. Eu tenho só um minuto, tenho que ir lá para a prova do cavalo. Você pode ser rápido, sim? Pum, dentro do lago. O que é isso? Por que você fez isso? Vocês fazem isso somente. Você não estava pensando em alguma coisa? Estava pensando no trânsito? Não. Só estavam pensando naquilo. Tem até uma palavra para isso, né? Uá! É verdade. Ah, mas não está acontecendo nada. E aí ele faz aquele processo, que equivale a qualquer um que faz, né? Gera naquele rapaz um momento. Ele gera, induz ele. Provavelmente não aconteceu daquele jeito, só pegando nele. Deve ter colocado ele numa prática, uma concentração qualquer budista, que fez com que ele encarasse aquela cena e visse detalhes que ele não estava vendo até então. e ele fica chocado. Ele vai, faz a experiência e tem aquele resultado maravilhoso no cavalo. Há um minuto perfeito, um instante perfeito, fiz uma prática perfeita. Lembram como ele entrou para falar com o Sócrates? Usei o seu truque e deu certo. E o meu amigo ficou de cara, deve estar morrendo de inveja. Tive alguns minutos perfeitos. Ele fala, foram só uns minutos, foram só uns instantes. Você me vem aqui falando esse monte de besteira, rapaz. Terminou a prática no cavalo, você deixou o lixo entrar todo de novo? Não é assim? A ideia era aquilo o tempo todo, a vida toda. Ele usou uma coisa que é uma prática de vida, um exercício de vida, uma profanação, inclusive. Um ensinamento para ter sucesso dentro do mundo egoísta, competitivo, vaidoso dele, totalmente voltado apenas para os seus próprios interesses. Então, Sócrates vai dizer, olha, você estava limpo e impecável, logo depois me vem com essa besteirada toda. Ou seja, você ficou limpo por quanto tempo? Provavelmente é o tempo de vida real que ele teve. O tempo de realidade que ele teve foi aquele, em cima do cavalo. Até aquele momento foi aquilo ali. Não tinha mais nada de legítimo. Só que não conseguiu sustentar por muito tempo. Caiu no mesmo mundinho de sempre. E aí ele vai começar a ensinar a respeito do descontrole emocional. Você perde a cabeça muito constantemente. Há que pensar corretamente. Existe aquela equação que tantas vezes converso nas minhas palestras, falo a respeito, que existe um antípode entre emoção e razão. Emoção muito excitada é aquele garoto que era um garoto caprichoso e inclusive orgulhoso de ser um garoto caprichoso. Eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo isso, gente. Eu fico espantada. Pessoas chegarem e dizerem Ah, se você mexer comigo, você não sabe com quem está falando. Se você mexer comigo, eu viro o bicho. E orgulhoso. Eu teria a maior vergonha, eu diria. Olha, eu viro o ser humano de vez em quando. E isso me deixa orgulhosa. Virar bicho, você tem orgulho disso? Fala assim, alto e bom tom. E você é o bicho? Quem é você? Isso não é isso. Isso não é nada disso. O bicho é um suporte que você tem para a sobrevivência. O dia que você me disser Olha, diante de certas circunstâncias eu viro o ser humano, vou te dar parabéns. Mas se você dizer de vez em quando eu viro o bicho, esconde isso aí por uma questão de pudor. Não conta para as pessoas. Eu prometo que não conto, não espalha. Isso não é para ninguém sentir orgulho. E aquele era um menino que sentiu orgulho de virar com isso. Olha, rapaz, o descontrole emocional. Se você quer dar o melhor a cada momento da sua vida, mantenha a cabeça fria. O coração quente e a cabeça fria, como se diz. Quente não no sentido de estar excitado, mas com seus valores, com a compaixão, com o amor sempre presente em tudo o que você faz. E a cabeça fria, racional, sendo guiado por valores, não uma razão prática que só pensa no que lhe interessa, mas uma razão que se organiza segundo valores universais, que é o que os indianos chamam de manas, de mente pura. Enquanto que a outra razão prática que só fica tendendo aos desejos dos caprichos emocionais, eles chamam de cama manas, desejo mente, mente de desejos. Então, a primeira coisa é ter um pouco de controle dessas suas emoções. Deixa de ser minotauro, onde o touro domina o homem, vira-se a centauro, onde o humano domina o cavalo. Ter o controle das suas emoções na sua mão. E isso é um homem maduro, isso é um homem forte, isso é um homem corajoso. Lembrem do Dhammapada budista, mais do que aquele que vence mil homens em batalha, é corajoso quem vence a si mesmo. Passagem linda do Dhammapada budista, Yamakaswaga, mais que mil, um capítulo muito bonito. Ele faz várias dessas comparações e te desmonta que tudo aquilo que você acha que tem valor, ele vai te mostrar uma coisa que vale mil vezes mais e que você não dá valor nenhum. É muito interessante. Então, confiança em mim, que é um outro vínculo fundamental. O que ele propunha ali era um vínculo de mestre e discípulo. O mestre sempre representa, dentro dessas tradições, aquilo que você vai ser no futuro. Tanto que, quando você alcança aquilo que você pretendia ser, a primeira coisa que acontece é que o mestre some. O mestre despertou dentro de você, o mestre de fora não é mais necessário. que dentro do filme vai acontecer. Quando ele representa, é como se fosse a origem mesmo da palavra, ele reapresenta fora aquilo que você não está vendo dentro. E de tanto se familiarizar e aprender a obedecer isso fora, uma hora você encontra porquê. Quando você vê a voz do mestre fora, ele está dizendo Z. Dentro de você existe o alfabeto inteiro, mas você começa a ter discernimento, procura Z dentro de você. Quando ele encontra o mestre dentro dele, vocês percebem que lá na frente, ele responde uma coisa que o mestre diria, na hora que eles chegam no final daquela caminhada, o que ele diz era o ensinamento que o mestre daria para ele. Ou seja, internalizou o mestre. E ali só a cantizória para ele assim, não precisa mais de mim. O que eu diria, ele já consegue ouvir dentro dele. E é exatamente isso. Então, confia. Confia, rapaz. Uma hora você se acha. Se familiariza com essa forma de falar. A forma como eu penso, a forma como eu falo, é a forma do teu ser. Porque eu me aproximei do meu. E em termos de ser, somos todos muito próximos. Eu me aproximei do meu. Então, estou te ensinando a língua que o ser fala, não o meu, o teu. Você se familiariza com o meu jeitão, com a minha fala, com os meus valores, daqui a pouco você vai reconhecer tudo dentro de você. Sabe o quê? A voz do silêncio. De que falava Blavatsky. Que você não ouve, porque tem tanto barulho de besteira e superficialidade aí dentro, você não encontra. Acostuma com a voz do silêncio do lado de fora? Daqui a pouco você acha ela dentro de você. É exatamente o que vai acontecer. Claro que esse filme é um resumo de uma coisa que às vezes acontece ao longo de uma vida inteira. Segundo as tradições orientais, que são reencarnacionistas, às vezes dura várias para chegar a isso. Ele diz, você é viciado em falar e achar que sabe tudo, que não sabe absolutamente nada. Primeira coisa, lembrem as duas coisas que eu falei? Saber que não se sabe, não se sentir dono da verdade. Em segundo lugar, ânimo de aprendiz. E assim você está preparado para as dificuldades. E ele diz, você é um idiota. Vou te chamar de idiota. Exatamente porque você não tem autocontrole nenhum. Um idiota é aquele que deixa que as emoções controlem os sonhos dele, os princípios dele, a vida dele. Enquanto você se comportar assim, você será um idiota. Quem está no controle? As emoções. As emoções são o nosso eu animal, não os sentimentos. Tem graus dentro do emocional. As emoções, essas que nos arrastam para atacar o tempo todo, são como se fossem um bichinho dentro de nós. São o nosso eu animal. As emoções inferiores e o corpo físico. Imagina que você chega em casa, tem uma decisão importante para tomar. Coloca uma tigela de comida na esquerda e outra na direita. E solta o cachorrinho. Se ele for para a esquerda, é sim. Se ele for para a direita, é não. Quem decidiria alguma coisa importante da sua vida assim? Você vai dizer, a luz se enlouqueceu. Que exemplo mais besta. Mas é besta para vocês gravarem mesmo. Porque quando você deixa o eu animal interno decidir, não é diferente do cachorrinho dos dois postos de comida. É tão idiota quanto. Porque o eu animal tem uma lógica só. Ele decide por medo e desejo, dor e prazer. Nunca por dever, nunca por princípios, nunca por razão, nunca por lucidez. E você sempre vai estar nisso. Ele diz, enquanto se comportar assim, vai ser um idiota e eu vou te chamar de idiota. Eles percebem que num determinado momento ele tem um sonho. Ele está despreparado para ouvir. É esse o momento importante. Aquele momento em que ele abandona Sócrates, porque ele estava começando a ter uma performance pior nos seus ensaios, não estava sendo tão elogiado pelo meio. Então, ele resolveu sacrificar aquilo que não estava muito firme nele, que é Sócrates. E aí ele caminha para o acidente. Exatamente quando a tentativa de Sócrates, ele fica triste, e a tentativa de fazer com que ele evitasse aquilo e aprendesse pela reflexão, falhou. Ele sabia perfeitamente que ele estava saindo para a experiência. Ele saiu para a experiência do acidente. Ele estava previsto que ele ia despedaçar as suas bases de sustentação. E foi exatamente o que aconteceu. Ele precisou da experiência concreta. Ou aprende pela reflexão ou pela dor. Se a reflexão não é suficiente, ele teve essa oportunidade. Tem que vir a dor. E, às vezes, nem a dor consegue, que é complicado. Bom, ele continua ainda, mesmo dentro da dor, querendo o troféu. Ele passa por uma época conturbada, ainda quer fazer sucesso, ainda quer ser reconhecido. Daqui a uma hora, ele percebe que, realmente, as portas todas se fecham para ele. Aquele caminho não é mais para ele. Ele chega em casa e quebra todos os troféus. Aquilo é muito simbólico. Desejo de estar acima dos demais. O desejo, em primeiro lugar, do ódio. Aquilo é um símbolo das ansiedades dele, das angústias dele, do egoísmo, da vaidade, de tudo. Ele quebra aquilo tudo. Aí começa um processo de autotransformação, que é quando vem o sonho. Ele ainda tinha muitas coisas de base para quebrar, além daqueles troféus. Mas aquele sonho é muito interessante. Quando ele resolve se suicidar no sonho, que ele realmente tinha perdido tudo, aí ele se vê, ele vê a máscara desdobrada, um outro eu, que diz, a que você ainda está se apegando para não se atirar aqui? Você não vive sem mim? O que é você sem mim? E ele tem coragem de largar as mãos daquela só máscara e deixar com que ela se despedaça. Ou seja, ele tem coragem de partir para uma experiência sem a máscara. E é quando ele percebe que ele tinha que voltar a procurar Sócrates. Momento muito bonito. A máscara desmoronou, despertaçou. E eu, embora sofrendo muito, ainda estou vivo. Deixa eu recomeçar. E é quando ele volta para Sócrates. Aquele é um sonho limite, que diz, agora é hora de crescer. Dizem essas tradições budistas, hinduístas, que quando a vida é tão dramática, às vezes é através de um sonho, pode acontecer mesmo. Ou um sonho, ou uma experiência meio sem sentido, que alguém diz uma coisa que não faz muito sentido naquela hora, mas que tem muito simbolismo, ou um acontecimento. É como se a vida estiver te sacudindo e diz, acorda que eu não aguento mais gritar no teu ouvido. Às vezes, quando ela é muito explícita, desconfia. Porque a vida está sempre querendo se comunicar com você de forma simbólica. Quando ela chega a ser muito explícita, desconfia, meu caro. É sinal de que você está surdo há muito tempo. Ela está chegando nos últimos instâncias. Quando, num determinado momento, eu resolvi sair de Brasília, muito bem acomodada, morando aqui a vida inteira, para ir abrir Nova Acrópole em Manaus. Era uma situação, uma aventura. E vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Uma hora eu estou no trânsito, nessa dispersão, levo uma fechada de um caminhão que eu não conto para vocês. E tinha o pé no freio, quando eu olho para o caminhão que tinha me fechado, tinha uma arada toda colorida e escrita Nova Amazônia. Eu falei, opa, eu sou das teimosas, a vida está fazendo assim. Ela está sem paciência comigo, porque isso está explícito demais. É sinal de que eu sou meio burrinha, porque não precisava chegar a esse ponto. Está bom, vida, entendi, legal, recado recebido. Então, para chegar a ter um sonho desse, porque realmente a coisa estava crítica, um sonho limite, que normalmente se chama. Hora de crescer, cara, parte para a outra. E ele começa, então, a refazer o seu caminho, reconstruir as bases. Ainda tinha muito o que trabalhar. E ele chega, então, procura Sócrates, num determinado momento, ele diz, quem eu sou? Depois que tudo isso morreu, depois que todas as minhas ambições morreram, quem eu sou? Ele diz, o primeiro caminho do guerreiro, a primeira pergunta do guerreiro. Querer saber quem se é. Que bonito, que lindo isso. Primeira pergunta que você fez, já está no caminho. Você quer saber quem é? Tudo tem um propósito, Dan. Inclusive, esse momento, tente encontrá-lo. Esse momento que estava previsto aí no seu caminho, lembrem de Marco Aurélio. A gente atrai para a nossa vida aquelas experiências que vêm para aparar as arestas mais grosseiras. Porque viemos à vida para crescer. Em vez de brigar com esse acontecimento, pergunte o que ele quer te ensinar. Vire para os problemas, eu já falei para vocês isso, que é uma máxima que eu uso muito. Tudo no mundo é dual. Se existe quente, existe frio, se existe alto, existe baixo. Você, problema, também é dual, não me engane. Mostre a minha tua face luminosa. E aí você começa a querer aprender com ele. E aí, nesse momento, você começa a caminhar para a solução. É incrível, é muito bonito. E ele vai falar, então, tudo tem um propósito. Procure o propósito dessa experiência. A vida não é casual. Ela está querendo te dizer alguma coisa. E aí bota ele em cima do carro para dizer, para procurar uma ideia que vale a pena compartilhar. E aí aquele vai perceber que não tem uma ideia. Chateia ele mil vezes, chateia o Sócrates mil vezes com lugares comuns, frases inventadas. Ah, as pessoas que são mais difíceis são as que mais precisam ser amadas. Sócrates, lá na frente, no episódio do assalto, que ótimo aquele episódio do assalto, né? Ele queria que Sócrates desse um monte de pancadas nos bandidos, desse uma de super-herói de quadrinhos. Ele só entendia isso. E Sócrates vai entregando tudo para os bandidos. Tudo, tudo, tudo. Eu falei, por que você fez isso? As pessoas mais difíceis são aquelas mais indignas de ser amadas. Mostra claramente para ele a inconsistência das coisas que ele dizia. Ele não tinha experiência prática de nada. Ele estava pegado a um monte de besteiras. Inclusive a vaidade de querer espancar aqueles bandidos e mostrar que é o bom. Nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. E a tranquilidade de Sócrates era de quem sabia disso. O que esses caras podem levar de mim que seja realmente meu? Gibran, quando ele fala das casas no seu profeta, ele diz, por que trancas a tua casa? Dentro da tua casa existe a preciosa fraternidade? Existe a grandiosa honestidade, o precioso amor? Se não tem nada disso, deixa a porta da tua casa aberta. Não tem nada que seja digno de ser roubado. E é interessante isso. Porque eles vieram para coisa nenhuma. Agora, você é um incoerente, cara. Está vendo aí a hora de treinar aquela frase que você me falou? E ele vai, 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 vai dizendo um monte de coisas inconsistentes. Até que em determinado momento ele vê um casal se beijando e vê a beleza daquele momento. Duas pessoas simples, que não queriam nada, e estavam ali num posto de gasolina, sem querer mostrar nada para ninguém, e se tocam num ato de amor. E ele relembra e, nessa hora, ele entende a lição que ele não entendeu lá na hora do cavalo. Todos os momentos são belos e tem alguma coisa para ensinar. E quando ele entra com isso, Sócrates fica feliz. Isso é dele. Ele viveu isso. Isso agora ele integrou. Lembre daquela frase filosófica, você não vive do que você come, você vive do que você assimila. A gente joga informação para dentro, joga para dentro, que nem o corpo joga comida. Um monte dela é expelida. E você vive do que? Do que você assimila. Assim também é no plano mental, emocional. Você vive do que você assimila. Ah, ele assimilou. Agora tem alguma coisa. Linda aquela hora que ele chega e leva o Dan para beber álcool. E fuma um charuto e diz, isso é para pessoas piores do que nós, nós não fazemos mais isso. Ou seja, não existem pessoas melhores e piores, rapaz. Isso é a primeira coisa que você tinha que ter perdido, né? Eu diria isso para ele. A noção de que você é melhor ou pior do que alguém. A diferença entre nós é praticamente nenhuma. É milimétrica. Não existe ninguém melhor nem pior. Existe uma diferença dessas coisas. Não é que você não possa fazê-las, mas você tem que fazer com consciência e com responsabilidade. Isso é a diferença de quem faz as coisas com consciência e responsabilidade e quem não faz. Mas não é pela coisa em si. Como eu já falei para vocês, uma faca na mão de uma boa cozinheira, de um bom cozinheiro, é uma maravilha. Na mão de um bandido, é uma coisa horrorosa. Mas a faca em si é boa ou má? Se você tem consciência e tem responsabilidade, existe um lugar no universo onde todas as coisas se justificam. Porque senão elas não existiriam. Porque não pode existir uma coisa que seja absolutamente mal, um objeto que seja absolutamente mal. porque não pode ter dois absolutos no universo, senão todos os dois viram relativos. E já existe um absoluto que é Deus. Uma coisa que fosse absolutamente má, negaria Deus. Não pode ter dois absolutos, todos os dois viram relativos. E isso é Platão. É o seu conceito de justiça. Cada coisa no seu lugar não existe mal no universo. Há a preguiça. A preguiça é péssima em você. Mas como eu já falei, a inércia da sua porta que não deixa o bandido arrombar é boa. A inércia na porta é boa, no homem má. A grande ação do homem justo é encontrar o lugar certo onde todas as coisas se justificam. Isso é Platão, república. Ou seja, a gente pode fumar esse charuto, a gente pode tomar essa bebida. Não são as coisas atrás. É o nível de consciência e responsabilidade com que você faz todas as coisas. Compromisso com a vida. Consciência e responsabilidade. É isso que é a diferença. Às vezes fico com medo das pessoas assistirem esse filme e não mastigarem esses detalhes. O filme tem que ser muito bem mastigado. Você terminou de ver o filme e aí? Ah, foi legal, né? Como assim? O quê foi legal? O quê? O quê? O quê? Você estava com o corpo e a mente juntos? Ou só sentiu as emoções e na hora da praça da alimentação, saindo do cinema, já esqueceu tudo? Esse é um filme para ser mastigado. É dos bons. e aí ele vai continuar num determinado momento, ele diz, mas você me diz que eu devo seguir você e que devo seguir minha intuição, se não há contradição? Quem sabe eu não sou a sua intuição. Ele está dizendo aquilo que eu já falei. Eu sou o que você tem de melhor, só que está sendo representado. Uma hora você encontra e eu vou embora. Vai ser que ali ele estava cantando toda a história que aconteceria. Quem sabe eu não sou a tua intuição. e no determinado momento a gente começa a falar sobre a morte. A morte não é triste nem alegre. triste, de fato, é que a maioria não vive. Existe algo que está acima da morte. exatamente a consciência, o compromisso, a responsabilidade. triste é que você não tenha essa consciência, esse compromisso, essa responsabilidade, nem depois da morte, nem antes, nem em momento nenhum. triste não é a morte. triste é que a maioria não vive. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns apenas sobrevivem. Esses não chegaram a exercitar consciência, compromisso, responsabilidade. não viveram, deslizaram pelos carrinhos muito lubrificados do que todo mundo faz. Só sobrevivem. Dão um play no software vida e vão rolando. Guerreiro deixa para trás perfeição e infalibilidade. Ele não fica o tempo todo neurótico e ansioso porque o que eu fiz não é perfeito. Não. O guerreiro garante uma coisa. Eu dei o meu melhor. A cada momento, o meu melhor. E caminha. Ele simplesmente faz. Deixando o seu coração impresso. o seu melhor em cada momento e caminho. E a realização dele é exatamente essa garantia. De que por onde ele passar, deixará o seu coração. Por isso os pitagóricos diziam que onde passavam o pitagórico, os contemporâneos de Pitágoras, não pitagóricos. O pessoal da cidade de Crotona dizia, por onde passa o pitagórico, fica um caminho luminoso. E por onde ele passa, nós poderíamos dizer, ele deixa o seu coração. Um coração luminoso. Pelas vossas obras, vos conhecerei. Então, o guerreiro aceita que ele não é infalível nem é perfeito. Mas ele não aceita que ele não deu o seu melhor. Isso não. Os homens sofrem quando têm as coisas e quando não as têm. Quando, na verdade, ambos são passageiros. Se você ganha a medalha de ouro na Olimpíada ou não ganha, ambas as coisas vão passar e vão te deixar no mesmo ponto que você estava antes. Nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Lembrem disso. Essas coisas vão ser tiradas de ti pelo tempo. Portanto, você não tem nada. Se você não tem essa forma de lidar com o que a vida trouxer, com aceitação, mas ao mesmo tempo com uma resposta extremamente humana, você não tem poesíssima nenhuma. Porque essa resposta humana que existe dentro de nós como potencial, ela está preparada para tirar o melhor de seja lá o que for que a vida traga para você. Se você tem isso, você tem tudo. Se você não tem isso, você não tem nada. Se você tem isso, você garante a felicidade em qualquer circunstância. A consolação da filosofia foi escrita por um filósofo chamado Severino Boécio, que estava prisioneiro em Roma, esperando ser executado. Cada dia era um dia mais próximo da sua execução. Ele escreveu um dos livros que eu considero mais belos da história da filosofia. Trinta dias feliz conversando imaginariamente com a filosofia. Passando as tabuetas pela janela para os seus amigos do livro. Trinta dias rumo à execução. Você percebe a paz de espírito e a felicidade que esse homem estava. Se você tem isso, você tem tudo. Se você não tem isso, não tem coisíssima nenhuma, meu caro. Simples assim. Abandonar a tentativa de controle sobre as circunstâncias. Você está sempre querendo controlar tudo. Claro que isso é estoico demais. Claro que existem coisas que podemos controlar e coisas que não podemos controlar. As circunstâncias externas, nós não podemos controlar. Podemos aceitar a bola que a vida nos manda. Agora, o que a gente pode controlar é como a gente vai devolver essa bola. A resposta que eu dou a essas circunstâncias, essa resposta dependendo do grau, da qualidade que ela tenha, garanta a minha felicidade, seja qual for a bola que eu vencer. Seja do jeito que ela vier. A minha postura garante que eu vou estar sempre bem. Ou seja, aceitação e controle sobre esse medo. Faz com que você esteja preparado para aquilo que a vida trouxer. E era o que os estoicos chamavam de amor fatis. Você não aceita as circunstâncias, você ama as circunstâncias. Sabendo que a vida é inteligente e nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. E eu não poderia escolher uma circunstância melhor para o meu crescimento do que essa. Porque eu confio na vida. E aí chegou um determinado momento que ele faz perguntas para o Dan. É o momento já para o fim do filme, onde ele já está bem treinado. Maior paradoxo, Dan. O mistério. O mistério da vida. Humor. Desdramatizar as coisas. Rir de si mesmo. Na Grécia havia essa noção de que uma mesma situação de vida poderia ser representada por uma tragédia ou por uma comédia. A tragédia vê as coisas pelo campo emocional mais baixo, mais vulgar. E a comédia vê as coisas pela mente mais elevada. E percebe a lei da necessidade atuando e até rir de si próprio. Uma das coisas que um guerreiro tem a capacidade é de olhar para as situações e até rir de si próprio. Desdramatizar as coisas. Rir de si mesmo. Respeitar o mistério da vida, que é o grande paradoxo. O que Deus espera de nós com tudo isso? Ter humor. Desdramatizar as situações. Rir até de si mesmo. Mudança. E Dan responde. Nada jamais permanece o meu. Portanto, não se apegue àquilo que necessariamente vai passar. Não tenha nisso a base da sua consciência. Siri Han, que é o grande filósofo indiano que eu sempre falo para vocês, ele dizia, constrói a tua barca. Quando a tua vida levar isso aqui, que não é teu, você tem uma barca de valores que são realmente teus. Que a tua consciência tem onde continuar navegando. Constrói a tua barca. Essa é realmente tudo. Isso vai fazer com que você jamais sofra de insegurança. Bom, a caminhada, que é uma lição belíssima, não é? Ele estava feliz, ele estava como uma criança numa manhã de Natal. Mas fica frustrado quando chega num lugar, só que às vezes nem sabia onde a gente estava indo, não sabia o que a gente ia encontrar. É essa pedra aí, não está bom? Aí ele descobre. Ele descobre que você tem que ter uma pedra como referência de direção, precisa saber quando chegou. Mas a felicidade está na caminhada, em cada passo. Se ela não estiver contigo em cada passo, não vai estar em lugar nenhum. Leia um poema de Constantino Cavafes, um dos meus poetas prediletos, um grego, chamado Ítaca. E vocês vão entender isso, que lindo. Nada te prometeu Ítaca. Ela te deu uma bela viagem. Apenas isso. Não espere que você saia feito um louco para chegar a um determinado ponto e lá vai ter tudo. Uma caminhada vazia gera uma chegada vazia. Uma caminhada plena é uma chegada plena. Nenhum referencial te promete mais do que uma boa viagem. O caminho traz a felicidade e não a chegada traz a felicidade. E aí, no momento final, onde ele estava terminando a sua exibição, que o filme é tão fiel ao propósito que nem mostra se ele ganhou medalha ou não. Não interessa. Se terminasse mostrando o pódio e a medalha, perdi o espírito do filme. Não interessa, não interessa. Interessa o espírito que ele manteve ali. Onde você estava? Aqui. Que horas são? Agora. Quem você é? Este momento. E era tudo o que precisava. Essa era a medalha. Essa era a medalha. Que mudança de mentalidade. Que coisa linda, linda, linda. Sei que eu não posso me alongar muito em comentários. Já fiz todos os comentários pertinentes ao longo do nosso encontro. Mas este é um filme para rever e repensar. É uma compilação de ensinamentos, sobretudo de caráter oriental, mas também boas, pinceladas, platônicos, estoicos. Perfeito. Perfeito. Eu fico imaginando se pelo menos uns 10% dos nossos entretenimentos fossem dessa natureza. Já pensou? Fossem entretenimento educativo. Puxassem a consciência para cima. Que maravilha. Que maravilha. Ou seja, através do lazer, nós seríamos educados. Por que não? Por que não? Não é também lazer? Por que a gente não pode aprender também nesse momento? Por que criamos a noção de que, para a gente se divertir, tem que deixar as virtudes trancadas no apartamento e levar só os vícios? Por que você não pode aprender? Estar numa beira da praia, no Nordeste, passando essas férias. Não dá para ir assistir um poro, nascer do sol e, com um caderno na mão, escrever as tuas impressões, uma reflexão de vida. Não dá para estar ali procurando, estar atento a todos os momentos, levar aprendizados para casa. Lembrem naquele carro velho. Sintam-se de vez em quando sentados em cima do carro velho. Isso é uma boa imagem. Imaginem-se sentados em cima do carro velho. Só saem daqui com uma ideia minha, uma ideia própria. Coloquem-se de castigo várias vezes. Porque aí a gente começa a entender que o passado tem muita coisa para nos ensinar. Senão a gente acha que superou tudo o que já passou e faz isso em relação à própria vida. Porque a gente pensa no macro, a gente pensa no micro. Então tem coisas lá da minha infância que eu preciso refletir a respeito e aprender. Tem muita coisa pendente na minha vida. E essa postura de que eu não aprendo do passado, porque o passado não tem nada, ela é ruim. E o que a gente faz no macro, a gente faz no micro. É uma postura só excelente, mais full mesmo. Mas olha, Platão falava em tal diálogo. O diálogo dele que eu amo, que eu gosto. Fala coisas parecidíssimas. Então é uma verdade muito antiga, que a gente está por aí e até agora não atualizou. Exatamente para mudar a nossa relação com o tempo. A gente resgata muita coisa perdida no passado. Carl Jung dizia que quando a gente aprende do passado, a gente dá um sopro de vida nos nossos antepassados. Recebe a herança que eles nos deixaram. E isso é muito bom. Na república, Platão vai definir o que é o bem, o belo e o justo. A bondade, a beleza e a justiça. É lindo. Além disso, de quebra, depois ele define essa tríade e vai definir o quaternário. Que é a coragem, a prudência, a temperança e a justiça novamente. Então ele define primeiro três, depois ele redefine a justiça e mais três. Ele constrói as formas de governo da melhor para a pior. Não é um diálogo simples, mas eu posso dizer que é talvez o mais importante das 26 obras de Platão. Enfim, a gente lê sempre na escola, na Nova Acrópia, a gente faz leituras acompanhadas da república. Deixa uma palestra no YouTube da Nova Acrópia, faz um resumo, mas numa palestra só. Lê Platão pela primeira vez sozinha, a pessoa fica meio desanimada, sabe? Porque não está acostumada no estilo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto